Muito boa noite! É hoje a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista e só uma vaga segue aberta para as quartas de final da competição, com Oeste e São Paulo na briga por um lugarzinho no mata-mata. A missão do tricolor não é das mais complicadas diante do desesperado São Caetano, mas do jeito que as coisas andam lá pelos lados do Morumbi, o fácil pode ficar bem difícil. Para piorar, o clima azedou de vez ontem no CCT da Barra Funda. O goleiro Jean, afastado após deixar o treino mais cedo nessa segunda, atacou o técnico Wagner Mancini nas redes sociais hoje à tarde. Nós separamos os principais trechos para você sentir como anda o ambiente no tricolor. Abre aspas. Na segunda-feira, em conversa com todo o grupo de jogadores, o técnico interino Wagner Mancini se dirigiu a todo o grupo e apontou que eu, mesmo sem ter atuado, era um dos grandes responsáveis pela derrota do São Paulo no Clássico contra o Palmeiras, no último fim de semana. Segundo ele, o motivo era que eu, ao término do jogo, fui tomar banho. É bom explicar que desde a sua chegada ao São Paulo, Mancini não me trata da mesma forma que todo o restante do grupo de jogadores, motivado por uma rivalidade nos clubes em que trabalhamos anteriormente. Infelizmente, quando fui cobrado e apontado como culpado por uma derrota, mesmo sem ter entrado em campo, não consegui me conter e aceitar ser execrado dessa forma. Não considerei justo e me retirei. Reconheço meu erro ao ter deixado o campo de treinamento após o ocorrido e me desculpo publicamente com a instituição São Paulo Futebol Clube, meus companheiros de time e principalmente os torcedores são paulinos. Fecha aspas. Muito boa noite, Celso Cardoso. Muito boa noite, Osmar Garrafa. Essa questão do Jean com o Wagner Mancini. Aliás, o Wagner Mancini já se pronunciou também, acho que a gente vai dar hoje aqui no programa também, dizendo que é tudo mentira o que o Jean falou. Está lá na capa do site gazetesportiva.com. E que ele só vai se pronunciar após o jogo desta noite. Mas ele já adianta que é tudo mentira. Isso conturba muito mais a situação de São Paulo, né, Celso? Boa noite, boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Quer dizer, não dá nem para você avançar muito, né? A declaração do Jean, que é o lado que a gente conhece por enquanto, né? Ah, não faz o menor sentido você condenar alguém, criticar alguém, porque de repente foi tomar banho antes ou depois. Uma bobagem tão grande, como se isso fosse realmente a causa dos problemas do São Paulo. E já houve problema entre os dois lá atrás? A gente já sabe, né? Tem muito diz que me diz que também, o próprio Wagner Mancini, lembra que ele falou que jamais assumiria como treinador? É o treinador, né? Tem o episódio lá do Vitória também, que ele mandou os jogadores se atirarem lá no chão, né? Para forçar uma situação. Quer dizer, são situações que abalam a credibilidade. Então, fica muito complicado você acreditar em um, acreditar em outro. O que, independentemente da picuinha, que isso para mim é picuinha entre os dois, picuinha, né? Não é uma coisa, uma coisa profissional seria, o Jean falhou no gol, ou teve um ato de disciplina, não me parece tomar banho antes de uma reunião, ou seja, um ato de disciplina, né? Mas falhou num gol, faltou num treinamento, desrespeitou o técnico publicamente, sei lá, qualquer coisa do gênero, tudo bem. Mas não me parece o caso. Me parece até uma maneira de você desviar a atenção para o fiasco que é o momento do São Paulo. Essa é a questão. Eu acho que muito mais importante do que questionar essa picuinha do Wagner Mancini com o Jean, que vem lá de trás, é tratar realmente do momento do São Paulo, que já passou a vergonha de ser eliminado numa fase eliminatória de pré-grupos na Libertadores América, e corre um sério risco de ser eliminado também na primeira fase do Campeonato Paulista, que é uma fase que não vale absolutamente nada. Isso sim é vexatório. Garrafa. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Bom, primeiro, hoje virou moda, né? As pessoas se comunicarem, faz parte do nosso dia a dia, através de redes sociais. E o papel aceita tudo. Sinceramente, o texto, que é muito longo, a Michele acabou reproduzindo, nós reproduzimos apenas um trecho aqui, eu não sei se foi escrito exatamente pelo Jean, não é? Claro que ele é responsável por isso, mas seria muito mais legal o Jean vir a público, convocar uma entrevista, dar uma entrevista, para a gente saber se tem verdade nessa história, se realmente isso aconteceu, porque o papel aceita tudo. Isso colocado, não é? Porque agora todo mundo se defende, ninguém aparece em programa, ninguém dá entrevista, ninguém conversa com a torcida do time, é só através de rede social. Seria muito digno, se ele tivesse ofendido, convoca uma entrevista coletiva, dá a cara a tapa, sabe, vem aqui no Mesa Redonda. Mas é que a assessoria deixa? Mas eu acho que a assessoria do São Paulo vai deixar? Mas o jogador tem que se posicionar. Ah, mas aí ele vai ser mandado embora. Ah, mas ele falasse, falasse tudo o que ele escreveu lá, mas com a palavra dele, para a gente poder sentir, avaliar realmente, se isso aconteceu ou não. Então, essa coisa do papel não me agrada. E segundo, se tinha um dia, um momento, e é um direito dele fazer o desabafo, não era hoje. Hoje o São Paulo tem um jogo extremamente importante, e o seu Jean, né, me faz pensar que ele está com a cabeça única, exclusivamente, dos problemas dele. Se ele tivesse preocupado com o São Paulo, que falasse isso amanhã. Que falasse isso amanhã. Ou através de rede social, ou numa entrevista. E não num dia, para conturbar o ambiente. Celso, é conturbar o ambiente no São Paulo. O São Paulo vai para um jogo decisivo hoje. É conturbar o ambiente. Agora, depois do jogo, já vão cobrar o Mancini. O Mancini já teve que se explicar, é aí, que é tudo mentira. Olha, já estava uma salada o São Paulo. O Jean apagou incêndio com gasolina. Parabéns ao Jean. Bom, essa não é a primeira vez que o Jean se envolve numa confusão no tricolor paulista. Lá no site gazetesportiva.com, falei para o chileno, que a gente tinha essa reportagem aí, destacando as polêmicas que o goleiro coleciona no São Paulo. Começando pela Guerra Fria com o Sidão em 2018. Passando pela expulsão após o apito final no jogo contra o Vitória, no Brasileirão do ano passado. Quando o guarda-metas pisou no escudo do rubro-negro baiano. Até o desentendimento com o próprio Mancini. Na matéria você vai poder conferir os detalhes de todos esses episódios. A encrenca procura o Jean ou é o Jean que procura a encrenca? O que vocês acham? As duas coisas, né? Às vezes o cara já tem um temperamento assim complicado. Complicado no sentido assim, de estar afeito às confusões. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Tem um bavi lá também que o pau quebrou, ele participou da briga e tudo mais. Enfim, agora nesse caso em particular, não dá pra você avaliar muito, né? Não dá por causa do histórico dele você também já culpá-lo. Não precisa saber o que realmente aconteceu de fato. Bom, e pra você aí do outro lado da telinha, a diretoria do São Paulo acertou ao afastar o Jean? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode participar do programa mandando seus comentários, seus palpites, as suas perguntas através das redes sociais com a hashtag Gazeta Esportiva. Tá aqui na telinha. E você tem ainda mais uma opção pra falar com a gente, pra interagir com a gente. É só mandar um vídeo de até 10 segundinhos. Um WhatsApp, na verdade, no 994791633. Vou estar aqui recebendo. Celular deitado. Você fala seu nome, sua cidade e dá a sua opinião se o São Paulo acertou ou não. O que você tá achando de todo esse episódio, Jean? E aí, Garrafa, o São Paulo acertou ao afastar o Jean? É, seria... Ou seja, a gente vai avaliar com tudo o que a gente tá sabendo e muito pouco, né Celso? Porque o Mancini ainda não falou... Não, ele falou o seguinte, essa acusação é mentirosa. A palavra dele até é ESPN. Enfim, mas assim, a gente não tem todos os detalhes, a diretoria não se pronunciou, a gente vai avaliar pelo que tá aí. Pelo que tá aí, houve uma indisciplina, ele já é reincidente, ele peitou o Mancini, acho que pelo menos alguma coisa tinha que acontecer, não podia passar em branco, né? Agora, pra gente, pra nós jornalistas, é legal quando tem essa confusão, essa lavação de roupa suja, porque é polêmica, é conversa, é assunto, é tema e tal. Mas como é ruim quando essa lavação de roupa suja é em público, pro próprio time, né? Mas você sabe, eu vou te confessar uma coisa, não é uma coisa que eu curto falar, não. Eu prefiro falar do jogo bem jogado. É lamentável, mas assim, mas tem algo de positivo nisso quando você fala, porque serve de exemplo pra comportamentos profissionais. Sim. Então, a partir do momento que ele mesmo admite o erro, que ele sai de um tremendo, abandona porque se desentendeu como técnico, ele já perdeu a razão, isso é um ato indisciplina, então só por isso ele já merece ser realmente advertido. É, não podia, tem que ser profissional até o final. Olha, já classificado pras quartas, o Corinthians encara daqui a pouquinho o Ituano, uma das sensações do interior nesse Paulistão. A partida é importante pras duas equipes, uma vez que ambas ainda buscam confirmar o primeiro lugar em seus respectivos grupos. Vamos então falar com o repórter Jonas Campos, que está no estádio Novelli Júnior. Boa noite, Jonas. Oi, Michele, muito boa noite pra você, pra todo mundo que está ligado no Gazeta Esportiva. É isso, falamos aqui ao vivo do estádio Novelli Júnior, o Gazeta Esportiva, cobertura completa nessa última rodada do Campeonato Paulista. Daqui a pouco, nove e meia da noite, tem bola rolando pra Ituano e Corinthians. Duas equipes, é verdade, já classificadas pra próxima fase, pras quartas de final, mas que ainda tentam se consolidar na liderança de seus respectivos clubes. E aí, quando o tema é essa busca pela liderança, o Ituano está até em situação mais confortável que o Corinthians, porque ele dera o Grupo D com 17 pontos, três a mais que o São Paulo, portanto, se a equipe de Itu empatar hoje aqui no Novelli Júnior diante do Timão, já garante a liderança matemática do Grupo D, diferentemente do Corinthians, que está com uma disputa acirrada ali contra a Ferroviária no Grupo C. O Timão lidera com 18 pontos, apenas um a mais que a Ferroviária. O Ituano ainda não sabe quem vai enfrentar nas quartas de final, ou São Paulo, ou Oeste. Essa última rodada do Paulistão vai definir esse adversário aqui da equipe de Itu e o Corinthians já sabe que nas quartas enfrenta a Ferroviária. Resta saber se o Timão vai ou não terminar na liderança do grupo. Para essa partida, o técnico Fábio Carilli, a gente já sabe, ele não conta com o lateral Fagner, que serve à seleção brasileira, vai disputar os amistosos contra Panamá e República Tcheca. e o professor Carilli no treinamento de ontem fez até um certo mistério, depois acabou divulgando a escalação, mas vai preservar jogadores também que vinham atuando na equipe titular do Corinthians. A gente confere agora uma matéria com o último trabalho do professor Fábio Carilli antes do duelo de daqui a pouco contra o Ituano aqui no Novelli Júnior. Olha só. Acreditem, se quiser, Fábio Carilli fez mistério no treino de ontem e permitiu apenas imagens do aquecimento dos atletas, mas durou pouco. Logo após a atividade, o próprio Corinthians divulgou a escalação para o duelo de daqui a pouco contra o Ituano. O Timão vai para o jogo com Cássio no gol, Michel Macedo, Marlon, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Richard, Ramiro, Jadson e Clayson e Mauro Bocelli como referência. Os titulares Manuel, Júnior Urso e Sornosa nem foram relacionados, assim como Gustago, que apesar de já treinar normalmente com bola, fica fora pelo quarto jogo seguido. Mais uma chance para Mauro Bocelli, personagem da entrevista coletiva de ontem. O argentino, aliás, é sinônimo de seriedade ao falar dos objetivos do Timão no estadual. Corinthians tem que ser campeão, para isso pelea e para isso se formou um grande plantel, um grande equipo. Eu acho que, além do que pode oferecer São Paulo, o que pode oferecer Palmeiras e Santos, há outros equipos que também podem dar pelea e nós, é ir passo a passo. Os que entram no campo vão ter que deixar a vida para conseguir os três pontos e ficar primeiro no grupo. Para o Corinthians, vencer o Ituano agora à noite no estádio Novelli Junior significa confirmar a classificação na liderança do grupo C do Campeonato Paulista e garantir a vantagem de ter o mando de campo no jogo da volta das quartas de final contra a Ferroviária. Significa também ajudar o rival São Paulo, concorrente direto do Ituano no grupo D? Nós não jogamos para ajudar o São Paulo. Jogamos para terminar primeiro no grupo. O terminar primeiro vai ser que podamos cerrar a fase de quarto de final em casa e isso para nós é importante. Se isso ajuda São Paulo, é bom, porque vamos ter a possibilidade de se passarmos poder ter um enfrentamento ou na semi ou na final. Então, não o miramos por esse lado. Miramos e pensamos em Corinthians nada mais. É o Corinthians ainda sem Gustago, como a gente trouxe na matéria, mas com o Mauro Bocelli confirmado como a referência do ataque, o argentino tendo mais uma oportunidade. Vamos ver se hoje ele balança a rede. Até agora, um golzinho marcado com a camisa do Corinthians. Timão está nove jogos sem saber o que é perder. Vem de uma boa sequência aí a equipe do técnico Fábio Carilli e hoje um jogo especial para o goleiro Cássio que chega à marca de 400 partidas disputadas com a camisa do Corinthians. O Cássio, que é o segundo goleiro que mais vezes vestiu a camisa do Timão, ficando atrás apenas do Ronaldo Giovanelli, que tem 602 partidas com a camisa do Corinthians, mas uma marca atingida pelo goleiro Cássio muito especial, 400 jogos com a camisa do Corinthians. Daqui a pouco eu volto então aqui do estádio Novelli Júnior com mais informações do adversário do Timão, o Ituano e os preparativos iniciais para esse jogo nove e meia da noite, Ituano e Corinthians buscando a liderança nos respectivos grupos do Campeonato Paulista. Michele? Muito obrigada Jonas Campos por todas as informações e aí Celso, o que a gente pode esperar desse jogo de hoje à noite? Não é tão um jogo difícil ou tão complicado, é? Ah, é sim. O Ituano é líder do grupo de São Paulo, já meteu cinco no Santos, tudo bem que o Santos tem uma outra pegada diferente do Corinthians, o Corinthians é um time mais forte defensivamente, conseguiu até se acertar nos últimos tempos sob o comando do Carilli e acho que é um jogo que para o Ituano inclusive tem um significado até maior por jogar em casa e pela possibilidade de terminar na liderança e enfrentar um São Paulo, quem sabe até um Oeste no jogo decisivo em Itu. Então, eu vejo pedreira para o Corinthians, vejo mesmo. É, e até porque, né, Celso, Michele, o Corinthians não vai com o que tem de melhor, esperava-se que o Gustago pudesse já começar a ganhar ritmo de jogo, eu entendo que mesmo com o Gustago liberado, o Carilli preferiu segurar um pouquinho já para o final de semana, não é? É importante a sequência para o Bocelli, acho que o Carilli acerta, o Bocelli precisa ganhar a confiança, sair, né, desse jejum de gols, ele fez um único gol até agora, mas tem sido participativo e o Carilli vai experimentando outros jogadores. É um jogo complicado, mas entendo que é um jogo com pouca pressão de ambos os lados, né? Acho que é mais ou menos por aí. Beleza. Bom, o Palmeiras também tem como missão a segurar o primeiro lugar no grupo, o Verdão recebe a Ponte Preta no Allianz Parque e vai aproveitar a partida para rodar bem o time, poupando inclusive alguns pendurados. Quem está lá na Arena Palmeirense é o repórter Fernando Gavini, que traz mais informações desse duelo para nós. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Falamos ao vivo aqui do Allianz Parque, completamente vazio, só não está completamente vazio, porque o pessoal da segurança, os stewards, estão fazendo uma reuniãozinha ali numa das arquibancadas atrás do gol para combinar como é que vai ser feito o esquema de segurança para a partida de hoje entre Palmeiras e Ponte Preta. Apesar de não ser um jogo que vale muita coisa, afinal de contas, o Palmeiras já está classificado e a Ponte Preta já está eliminada, 22 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, ou seja, teremos um bom público. Não será casa cheia, mas teremos sim um bom público para acompanhar esta partida. Para o Palmeiras, vale a briga pela liderança do Grupo B. O Palmeiras hoje tem 22 pontos, três pontos a mais do que o Novo Horizontino. Os dois times já estão classificados e já sabem que vão se enfrentar nas quartas de final. Mas para ter vantagem de poder decidir em casa, o Palmeiras precisa pelo menos de um empate na noite desta quarta-feira aqui no Allianz Parque. Vamos ver como é que foi a preparação do Palmeiras, como chega o verdão para essa partida. O time do Palmeiras deve ter muitas alterações. Vamos conferir. Um ponto é o que o Palmeiras precisa nesta quarta-feira contra a Ponte Preta para garantir o primeiro lugar do Grupo B e ter a vantagem de decidir em casa no confronto contra o Novo Horizontino nas quartas de final do Paulistão. Além disso, o verdão luta ainda com o Red Bull e Santos para terminar a primeira fase com a melhor campanha do estadual. Filipão vai rodar o time para descansar os jogadores que formaram a base da equipe nas vitórias sobre Melgar pela Libertadores e sobre o São Paulo pelo Campeonato Paulista. Outro fator que vai ajudar a definir a escalação do Palmeiras é o número de jogadores pendurados. O regulamento do Campeonato Paulista prevê que os cartões serão zerados ao final da primeira fase. Mas quem tomar o terceiro amarelo na última rodada terá que cumprir suspensão nas quartas de final. O problema de última hora é a ausência de Deverson. Livre da suspensão que o tirou das últimas seis partidas do estadual o atacante sofreu uma lesão na coxa direita e pode ficar de fora por seis partidas. Com Borja pendurado a opção deve ser por Carlos Eduardo que jogou como centroavante e marcou um gol no segundo tempo do clássico contra o São Paulo. A maior dor de cabeça de Filipão para definir o time para enfrentar a Ponte Preta está na zaga. Edu Dracena é o único zagueiro à disposição porque Gustavo Gomes está na seleção paraguaia Antônio Carlos está suspenso e Luan está machucado. Cara, eu estou também na expectativa como todos para que quem possa jogar junto até mesmo para ter o mínimo possível de entrosamento porque entrosamento eu acredito que a gente não vai ter porque independente de quem vai jogar do meu lado vai ser novidade. O que pode ajudar o Palmeiras mesmo com a improvisação que vai precisar ser feita é que o time tem a melhor defesa do Paulistão com apenas 5 gols tomados em 11 jogos até agora. Eu vejo que o Filipão implantou na cabeça dos jogadores que primeiro sem a bola todo mundo tem que marcar não é porque o cara é atacante o cara é meio campo que eu não vou marcar sim, vai ter que ajudar porque os zagueiros e os laterais ajudam a parte ofensiva também. O provável Palmeiras para enfrentar a Ponte Preta é Fernando Pras ou Jailson Marcos Rocha Tiago Santos ou Felipe Melo Edu Dracena e Vitor Luiz Jean Bruno Henrique e Lucas Lima Zé Rafael Felipe Pires e Carlos Eduardo O técnico é Luiz Felipe Escolari Muito bem esse o provável Palmeiras que deve ser escalado pelo técnico Luiz Felipe Escolari com a dúvida ali principalmente na zaga se vai o Tiago Santos se vai o Felipe Melo na entrevista coletiva depois do jogo contra o São Paulo o Filipão citou o Tiago Santos e na entrevista de ontem o Edu Dracena acabou citando o Felipe Melo se for para escolher um dos dois acredito que o Filipão opte pelo Tiago Santos porque ambos estão pendurados e se tiver que perder alguém acredito eu que o Filipão iria lamentar menos a perda do Tiago Santos já que o Felipe Melo é considerado o titular um dos jogadores mais importantes da equipe agora se não quiser perder nenhum dos dois pode optar pela escalação do menino do garoto Patrick de Luca que começou a treinar entre os profissionais essa semana não sei se o Filipão colocaria o garoto nessa situação de estrear um jogo assim acabou de começar a treinar com os profissionais mas é um jogador da posição quem sabe jogando junto com o Edu Draceno mas eu apostaria mais na possibilidade mesmo do Tiago Santos começar como titular mas a gente só vai ter certeza disso claro depois que o Palmeiras chegar por aqui e o adversário do Palmeiras é a Ponte Preta já está eliminada por causa de distorções do regulamento do Campeonato Paulista porque a Ponte hoje tem a quarta melhor campanha do Paulistão só está atrás do Red Bull do Santos e do próprio Palmeiras só que como está no grupo A que tem o Red Bull e o Santos está em terceiro lugar e já está eliminada só que seria a líder dos grupos C e D dos grupos do Corinthians e também do São Paulo portanto apesar de estar eliminada pode ser que dê bastante trabalho ao time do Palmeiras são três vitórias consecutivas sob o comando do Jorginho e venceu na última rodada o derby contra o Guarani por 3 a 0 Michele Obrigada Gavine e aí Garrafa ganha com o pé nas costas o Palmeiras? Ah o Palmeiras é favorito não é? o Palmeiras é favorito a conquista do título paulista é favorito a tudo que disputa esse ano está classificado o que a gente tem cobrado do Palmeiras é que ele vença convencendo a gente sabe as limitações e respeita a forma que o Filipão monta suas equipes não é? então acho que o Palmeiras hoje não deve ter tantas dificuldades apesar da mescla não o Palmeiras é favorito qualquer resultado que não venha a ser vitória do Palmeiras me causa surpresa a mim não causa não Garrafa acho que a Ponte Preta até a 4ª melhor campanha sim aliás eu com muita vontade que eu critico esse calendário desde que ele foi esse regulamento desde que ele foi implantado é que nunca aconteceu vai acontecer essa coisa esdrúxula a Ponte com a 4ª melhor campanha está eliminada mas o Horizontino é outra equipe também que está lá entre os 8 primeiros e não participa da fase pois é e por outro lado você pode ter um time rebaixado e classificado ao mesmo tempo é uma coisa absurda é coisa de gênio e as pessoas acham que isso é sensacional por isso que a gente vê o pouco interesse muitas vezes no campeonato paulista vocês só criticam que é nosso e valorizam que tem lá de fora mas faz sentido um campeonato como esse que você tem agora os clubes que não reclamem porque eles assinam o regulamento acho que faz parte você está coberto de razão nessa questão tem que se repensar a gente sabe que o calendário é pequeno para o paulista mas você não pode não vem a dirigente agora querer reclamar até porque eles vendem eu mando para a federação e muitas equipes que vão participar da próxima fase devem jogar na capital é absurdo mas também prevejo problemas para o Palmeiras sim mas o Palmeiras tem como grande mérito apesar de não estar apresentando futebol bonito, vistoso a defesa o Filipão acertou o time do Palmeiras nesse sentido é a melhor defesa da temporada então vamos valorizar isso também a gente volta a falar da importantíssima partida de hoje do São Paulo vamos agora ao estádio Anacleto Campanella palco do duelo de logo mais contra o São Caetano quem acompanha os bastidores desse jogão é o repórter Adriano Dolph boa noite Adriano boa noite pra você Michelle e a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva como você mesma disse realmente o jogo mais importante de toda essa rodada rodada da fase final de classificação isso porque o São Paulo ele está brigando ainda para conseguir essa classificação no grupo D ele tem 14 pontos está na segunda colocação mas depende do resultado do jogo do Oeste que no mesmo horário vai enfrentar o Mirassol se o São Paulo perder ou empatar vai ter que torcer contra o Oeste para o Oeste não vencer essa partida para aí sim conseguir a classificação já o São Caetano ele tem apenas 7 pontos uma vitória em todo o campeonato está brigando para não cair para não ser rebaixado a série A2 do campeonato paulista técnico do Azulão é o pintado ele que começou a disputa do campeonato paulista conseguiu apenas uma vitória e aí vai tentando a façanha de não rebaixar o São Caetano manter o São Caetano na série A1 do campeonato paulista e quem sabe ainda prejudicar o clube onde ele foi jogador dirigente técnico interino talvez aí um dos maiores vexames da história do São Paulo não conseguir a classificação para outra fase a próxima fase do campeonato paulista vamos acompanhar a provável escalação do time da casa o São Caetano o azulão do ABC tem tudo para pegar o São Paulo com Luiz Daniel Alex Reinaldo Simon Max e Marquinhos Ferreira Vinícius Kiss e Vitinho Minho Capa e Bruno Mezenga o técnico é pintado tá esse o provável São Caetano já o São Paulo do técnico Wagner Mancini Wagner Mancini que está envolvido aí numa polêmica com o goleiro Jean a respeito de bastidores do clube na derrota para o Palmeiras o Wagner Mancini não vai ter uma série de jogadores importantes do elenco para essa partida o Hernanes por exemplo e o Nenê são jogadores que estão lesionados o Arboleda está servindo a seleção equatoriana para a vaga do Hernanes e do Nenê o Wagner Mancini ele tem o Jonathan Gomes e o Igor Gomes como opções aí para o setor de armação o Bruno Alves vai ser escalado na zaga então a gente acompanha aí qual a provável escalação para esse jogo importantíssimo aí brigando pela classificação o São Paulo deve ir a campo meus amigos com Tiago Volpi Igor Vinícius Bruno Alves Anderson Marquinhos Tins e Reinaldo Luan Hudson e Jonathan Gomes Antony Gonzalo Carneiro e Pablo o técnico é Wagner Mancini tá aí a escalação do São Paulo e a gente já obteve a informação a respeito dessa polêmica entre o goleiro Jean e o Wagner Mancini o Wagner Mancini ele vai se pronunciar a respeito desse caso no final da partida dizendo que vai revelar toda a verdade dizendo que inclusive o Jean mentiu em algumas das suas declarações via rede social a gente já fez uma breve caminhada que a gente circulou aqui ao redor do estádio Anacleto Campanella por enquanto a torcida ainda não tem acesso ao estádio os portões estão fechados aliás um clima bem tranquilo aqui nas cercanias do estádio Anacleto Campanella para esse jogo que acontece às nove e meia da noite o jogo certamente mais importante desta rodada do Campeonato Paulista Michele muito obrigada Adriano Dolph com todas as informações o que podemos esperar deste confronto Celso Cardoso ó eu vou te falar uma coisa para o São Paulo é a questão é que o São Paulo não inspira confiança não um empate deve classificar o São Paulo e um empate em São Caetano contra o São Caetano não dá nada de absurdo né o São Paulo pode até vencer o jogo nossa a gente está duvidando não é aquele azulão daquela época né não, não, não é e que está correndo risco de rebaixamento que precisa da vitória para avançar a questão é e me chama muita atenção a frase do William Farias até para o Mesa Redonda que já faz fogo depois da perda do clássico para o Corinthians né é verdade estou aqui há sei lá dois meses e sinto o peso de 11 anos isso depois de um clássico contra o Corinthians que foi uma derrota pós eliminação da Libertadores de lá para cá o São Paulo se afundou ainda mais entra em campo hoje sabe correndo o risco de ficar 40 dias sem jogar porque se for eliminado o Paulinho não tem o que fazer e aí será que esse time vai conseguir controlar os nervos e a ansiedade eu sinceramente eu não confio eu não acho a tarefa do São Paulo das mais difíceis mas eu não consigo colocar minha mão no fogo entendeu é se você está em Marte aí você entra lá no site gazetesportiva.com depois de seis meses sem saber nem uma notícia você lê lá ah São Paulo precisa de uma vitória que o São Caetano vai classificar agora para a gente que está aqui na terra a história é completamente diferente teve essa confusão do Jean o São Paulo não tem um técnico o Mancini não é técnico e o Mancini que não é técnico está se indispondo com o elenco não é então todos esses ingredientes essa confusão política dentro do São Paulo deixa essa grande interrogação no ar não é e outra coisa não acredito que passar a próxima fase que é uma obrigação venha a ser a solução dos problemas porque o mata-mata já começa no final de semana então você já pode ter problemas no final de semana talvez o São Paulo adie um problema então hoje se tem um jogo que é uma grande incógnita é esse do São Paulo e eu acho que vai dar São Paulo e você? eu acredito que se classifica mas não significa solucionar os problemas 1 a 0 São Paulo Celso? 0 a 0 até perdendo o São Paulo pode se classificar Michele ele fica dependendo que o S não vem assumir a Sol o São Paulo vai ganhar o São Paulo vai ganhar vai fazer a lição de casa vai fazer bonito em campo a gente tem que confiar vamos São Paulo vamos ser campeão no estádio Santa Cruz ah se inscreva no nosso canal do Youtube hein tá bombando youtube.com barra Gazeta Esportiva se inscreva lá ative o sininho tem as notícias do Corinthians do São Paulo do Palmeiras tudo bonitinho pra você tá no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto também teremos um jogo relevante envolvendo um dos grandes paulistas o Santos encara o ameaçado Botafogo que precisa vencer pra não ser rebaixado no estadual acompanha aí na reportagem de Alexandre Silvestre o Santos entra em campo logo mais em Ribeirão Preto contra o Botafogo pra tentar reabilitar-se no Campeonato Paulista após a derrota para o novo Horizontino no Pacaembu e pra recuperar a liderança do grupo o adversário no mata-mata já tá definido resta saber se o Peixe joga a primeira em casa ou fora diante do Red Bull é um jogo onde a gente pode retomar a liderança sabemos que vamos enfrentar o Red Bull também então já estamos estudando um pouco eles mas primeiramente o jogo do Botafogo que é muito importante e acho que depois é estudar se preparar e fazer um grande mata-mata tanto pra essa última rodada quanto para o duelo de ida dos playoffs do Paulistão Sampaoli não poderá escalar três atacantes estrangeiros que estão a serviço de suas respectivas seleções Cueva Peru Soteudo Venezuela Derlis Paraguai em compensação com todos os backs finalmente à disposição do prof Lucas Veríssimo Luiz Felipe Aguilar e Gustavo Henrique existe a possibilidade do Peixe jogar com três zagueiros com linha de três ou de quatro o importante para o time ousado ou ofensivo é evitar novos tropeços às vésperas das quartas de final e equilibrar mais a equipe para as partidas decisivas para a Sampaoli a melhor defesa é o ataque e vice-versa então às vezes sempre a gente vai estar um pouco expostos não é o estilo do jogo que a gente está habituado aqui no Brasil mas é o que a gente está crendo a gente está confiando no trabalho dele às vezes vai surgir espaço para o time adversário mas a gente vai estar sempre preparado para anular o ataque deles muito bem vamos lá Michelle sou eu que vou falar agora vou deixar o link porque tem gente importante tem gente importante a gente vai novamente fazer contato com o repórter Jonas Campos que está em Itu e agora com um convidado especial São Caetano também é não acho que vai chamar quase quatro anos que ele joga aqui em Corinthians Oi Michelle é isso aí voltamos aqui ao vivo do estádio Novelli Junior da Boca do Gramado com um convidado para lá de especial Juninho Paulista beleza Juninho sempre um prazer ter você aqui com a gente na TV Gazeta Juninho que esse ano vai completar dez anos como gestor do Ituano foi campeão paulista em 2014 hoje um trabalho que você vem aí colhendo frutos né Juninho mais uma grande campanha o Ituano classificado para as quartas de final e hoje enfrentando o Corinthians qual que é o balanço desses dez anos Juninho bem-vindo ao Gazeta Esportiva obrigado sempre um prazer estar participando seguir a filosofia desde quando eu cheguei eu disse que o trabalho seria médio a longo prazo é difícil você ter sucesso em um trabalho a curto prazo no futebol a gente sabe da dificuldade em clubes grandes mas em clubes menores a gente consegue implantar esse tipo de filosofia implantamos eu acho que o sucesso do Ituano realmente são as categorias de base esses jogadores que a gente vem formando aí há quatro cinco anos atrás chegando agora com qualidade no profissional eu acho que essa é a sustentação das equipes do interior eu acho que não enxergo de outra de outra forma né você tem que estar sempre que estar buscando recursos para poder manter e acho que as condições de trabalho a estrutura acho que é importantíssima né então quando eu cheguei no Ituano o Ituano era o mesmo em questões de estrutura de 20 anos atrás eu acho que isso é inconcebível numa equipe de futebol que quer crescer e esse trabalho a longo prazo a gente vê hoje tendo um elenco com um terço de jogadores formados na base quando se assumiu acho que nem tinha trabalho de base aqui a base implementada em 2012 hoje um terço do elenco do Ituano formado aí com jogadores da base segundo melhor ataque do Paulistão meteu 5 a 1 no Jorge Sampaoli hein Juninho o que faz tem que aproveitar esse jogo porque não é sempre que essas coisas acontecem principalmente com uma equipe do Santos tão competitiva mas foi um jogo que encaixou um jogo atípico parabenizar também a comissão técnica que estudou a equipe do Sampaoli e conseguiu neutralizar e aí a execução dos jogadores foi perfeita para que a gente conseguisse um resultado tão elástico assim agora hoje contra o Corinthians é um jogo é um jogo dificílimo sempre que a gente joga contra o Corinthians é muito difícil batê-los mas eu acho que a gente vem fazendo grandes jogos com equipes grandes apesar de ter perdido o Palmeiras na arena eu acho que principalmente no segundo tempo o Ituano jogou muito bem e é isso que a gente espera hoje deles desfrutarem jogarem um bom futebol e aí quem sabe conseguir o resultado falando em grandes jogos o que o Ituano está projetando para as quartas de final já classificado principalmente em relação ao mando de campo muitas vezes o time do interior acaba vendendo o mando enfim a final do Paulista vocês jogaram contra o Santos duas vezes no Paquembu o que vocês estão projetando para essa próxima fase em relação ao mando de campo? Não o mando de campo primeiro a gente o objetivo é classificar em primeiro para ter o segundo jogo aqui das quartas mas vai ser aqui a gente não pensou em mudar na final de 2014 é bom lembrar que os mandos eram da federação então por isso que os dois jogos foram feitos no Paquembu para encerrar com o Juninho aqui pessoal Ituano vai pegar quem? Oeste ou São Paulo nas quartas de final? aí eu deixo essa briga para eles a gente já o ano passado nós ficamos fora por causa de um gol então esse ano a gente conseguiu os objetivos aproveitando os detalhes durante a competição e nos classificamos aí com uma rodada de antecedência então na última já que eles não estão ainda classificados eu deixo para eles maravilha Juninho obrigado bom jogo hoje e é isso pessoal Michelle, Celso, Garrafo eu volto com vocês aí agradecendo a participação do Juninho aqui no Gazeta Esportiva a seleção brasileira feminina comandada pelo técnico Vadão vive uma crise dentro de campo nos últimos nove jogos o time sofreu oito derrotas resultando na pior sequência da história para as nossas meninas da seleção para tentar superar esse péssimo momento o Brasil vai ter a oportunidade de disputar dois amistosos no mês de abril contra Espanha e Escócia e depois disso vem a Copa do Mundo no mês de junho é a Copa do Mundo feminina fora dos gramados o futebol feminino vem ganhando destaque principalmente depois da candidatura do Brasil para sediar os jogos em 2023 auditório lotado faltou espaço para tanta gente no evento sobre futebol feminino com nomes importantes em 30 anos finalmente as mulheres parecem ter recebido o destaque que tanto merecem se você pegar como era o futebol feminino em 2004 e pega agora não tem como comparar é outro futebol que se joga já se joga muito próximo do futebol que a gente quer ver o futebol feminino vem as famílias vem crianças então é todo um esquema que é voltado para aquilo é uma grande atividade de entretenimento no futebol não é só o jogo é o que vem antes e o que vem depois do jogo as conquistas foram lentas e graduais hoje a seleção brasileira apresenta estrutura de ponto sem contar o campeonato brasileiro de clubes com times da série A e B a cereja do bolo poderá ser em 2023 o Brasil se candidatou a ser sede da Copa do Mundo eu acho que isso é muito bom para a divulgação da modalidade até lá fora isso aí faz com que as próprias brasileiras tenham interesse em retornar ao Brasil se criando uma liga forte eu acho que tem que pensar é bacana a gente poder entrar nessa briga mas também tem que pensar que tem que fazer a modalidade se desenvolver mas mesmo com tanto desenvolvimento o Brasil que vai disputar a Copa deste ano sofre críticas especialmente o técnico vadão se você perde sete jogos você não vai consertar lá de jeito nenhum vai ser difícil ou se não deixa lá o Tite perder sete jogos e a CBF manter o Tite lá será que acontece isso eu acho que não acontece de jeito nenhum ficou um alerta aí acho que para todo mundo comissão técnica atletas também de que a gente tem pouco tempo está em cima os erros que foram cometidos precisam ser consertados o quanto antes para que a estreia seja muito boa que já que aconteceu toda essa catástrofe que tem acontecido agora para que na Copa do Mundo nós possamos estrear com bom futebol e todo mundo voltar com a empolgação que as pessoas já estavam antes olha às vezes você está acompanhando o programa vê a gente mexendo no celular fala pô não está prestando atenção no programa não você sabe que hoje as coisas acontecem muito por aqui a reportagem ali já veio a mensagem de uma pessoa lá de dentro da CBF que me dá a seguinte notícia dificilmente o vadão independentemente dos resultados ele segue na seleção é aguardar para conferir mas o vadão está mais para cair do que para permanecer faltam 492 dias para o início dos Jogos Olímpicos de Tóquio e hoje o comitê organizador apresentou a tocha que será utilizada no evento olha eles capricharam dá uma olhada como ficou linda essa obra de arte aí será a tocha olímpica dos Jogos de 2020 na capital japonesa Tóquio a peça pesa 1,2 kg o objeto foi construído com cerca de 30% de alumínio reciclado o formato do objeto é inspirado em uma flor de cerejeira um dos símbolos do país sede das olimpíadas as peças estão sendo produzidas com uma folha única de alumínio e a tecnologia é parecida com a utilizada na construção de três balas No topo da tocha existem cinco pétalas de flor, onde o fogo será propagado. Existem dois sistemas de combustão, um com uma chama de alta concentração de calor e outro um mecanismo sem chama. O acendimento oficial da tocha será no dia 12 de março do ano que vem na Grécia. O revezamento pelo Japão começa no dia 26 do mesmo mês em Fukushima e vai percorrer 47 cidades. E vamos fazer o último contato de hoje com o Allianz Parque, onde daqui a pouquinho tem Palmeiras e Ponte Preta. É com você, Gavine. Fala, Michelle. Voltamos a falar aqui do Allianz Parque. A partir das nove e meia da noite tem Palmeiras e Ponte Preta. E a tendência é que o Filipão escale uma equipe bem diferente das últimas partidas, como eu disse na primeira entrada, mas tem uma coisa interessante. Esse jogo vale muito para esses jogadores que menos atuaram sob o comando do Filipão. Por quê? Ao final desta primeira fase, pensando nas quartas de final, o Filipão pode fazer quatro trocas no elenco, na lista de inscritos no Campeonato Paulista. Uma troca é certa, quer dizer, um jogador que vai ser colocado já foi anunciado pelo Filipão, que é o zagueiro Juninho. Então, resta saber quem é que ele vai tirar dessa lista. Outro jogador que corre o risco de deixar a lista é o Davidson, já que ele se machucou, vai ficar por três semanas afastado da equipe do Palmeiras. E aí o Arthur Cabral pode ganhar uma oportunidade, pode ser inscrito para as quartas de final do Campeonato Paulista. Fora isso, alguns jogadores ainda estão devendo um pouco ou não jogaram tanto sob o comando do Filipão. Por exemplo, o Zé Rafael teve poucas oportunidades, vai ter uma oportunidade hoje. Rafael Veiga, que deve ficar no banco de reservas, mas pode ter uma oportunidade durante a partida. Por quê? O Johan jogou na Libertadores, não está escrito no Campeonato Paulista, mas chegou a entrar em campo pela Libertadores contra o Melgar. pode, de repente, ganhar uma oportunidade e o Filipão trocar, botar o Johan na equipe e tirar um desses dois jogadores. Ou seja, vai ser importante para quem estiver em campo hoje mostrar serviço, ter uma boa atuação para se garantir na lista de inscritos no Campeonato Paulista para as quartas de final. Michele? Beleza, Fernando Gavini, muito obrigada aí por todas as informações. Pitacos para o jogo de hoje à noite? O Filipão vai se utilizar muito desse Campeonato Paulista. É claro, o Palmeiras está na briga pelo título, como a gente disse, mas se utiliza muito do Paulista como experiência para a Libertadores. O foco do Palmeiras não tem como mudar. É Copa Libertadores da América, Celso. Pode, eventualmente, até ganhar o Paulista também, por que não, né? É melhor ainda, né? Se ganhar. O ano passado chegou. Já Leila agradece. O ano passado chegou, afinal, contra o Corinthians... Queria que ganhasse, né? A tia queria que ganhasse. Claro, quem não quer? Aí perde pro Corinthians. Pois é, a gente viu o que aconteceu depois. O Roger acabou perdendo o emprego. Nada mentira da cabeça que ele perdeu o emprego por causa dessa final. E aí sumiu o Filipão, a gente viu o que aconteceu. O Palmeiras tomou no ano só cinco gols. Só cinco gols. Então, a gente bate muito na falta de futebol bonito, do Palmeiras, futebol vistoso. Mas a defesa também, você não pode reclamar não, hein? Felipe Melo vai completar 100 jogos pelo Palmeiras. Agora, acho que é no final de semana. É o Felipe Melo que melhorou muito depois da chegada do Filipão, né? Mais ou menos. Não, naquele episódio do Serro Portenho, ele teve uma recaída, é verdade. É verdade, ele até falou que ele atingiu com... Sabe aquela coisa, você esquece, você tá tomando remédio que você não pode, remédio é contínuo, né? Aí você toma todo dia, aí um dia você esqueceu, na hora do almoço você dá aquela... Aconteceu isso com ele. Foi uma recaída. Bom, você já desconectou com as nossas redes sociais, ainda não? Anota aí no celular, facebook.com.br. Barra Gazeta Esportiva, lá se inscreva, né? Curta a nossa página, twitter e instagram, arroba Gazeta Esportiva. E tem também o nosso canal do YouTube, tá bombando. Entre lá, se inscreva, conteúdos exclusivos, youtube.com.br. Barra Gazeta Esportiva. E agora os twitters. Ixi, a TV não tá funcionando, hein, Zé? Ah, não tem twitter hoje? Tem só um, vamos por só um? É isso, deixa eu ver só esse twitter aqui. O Paulo José, diretoria do São Paulo, está novamente omissa nessa questão do Jean e Mancini. Total despreparo pra resolver qualquer tipo de problema fora Leco. Beleza. E agora então eu vou falar do show de bola, pode ser? Tem mais twitter? Ah, achei que vocês não tinham tempo pra mim. Vocês falaram que era pra falar do show de bola? É o Eclé Siester Moreira. O São Paulo acertou em afastar o Jean. O histórico dele mostra que ele é indisciplinado. Tem mais? Leandro. O São Paulo acertou em afastar o Jean. Agora só falta afastar o Leco. Boa, Leandro. Vanderlei. Boa noite, Michele. Garrafa Celso. O São Paulo era exemplo de time pra todos os outros clubes. Disciplinado e campeão de tudo, mas agora o clube tá sem comando. Verdade. Jaime Rocha. Boa noite. Mesmo com todos os desfalques, acredito que o Palmeiras confirme o primeiro lugar. E tem mais ainda? Nossa senhora, a respeito da seleção, diz o Gerson, o Tite está de brincadeira. Cadê a inovação? Fagner na seleção, só do Tite. Bom, tem o WhatsApp? Não, né? Bom, hoje, a partir das sete e meia da noite, quero dizer pra vocês que tem o programa Show de Bola do Osmar Garrafa e do Alexandre Silvestre lá no site GazetaSportiva.com, transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook. E hoje, além da presença incrível de Marcelinho Carioca, trazendo toda a pré e pós-rodada do Paulistão, olha o presente que o Garrafa vai dar pra vocês. A camisa... É a do Marcelinho, não é? É a do Marcelinho. E o lado todo poderoso timão. Beleza? A partir das sete e meia. Com todos os repórteres espalhados aí, você viu, o Jonas continua lá em Itu, o Adriano Dolph em São Caetano, o Allianz Parque com o Gavina, enfim, cobertura completa da última rodada e, claro, a participação mais que especial do Marcelinho Carioca e a gente conta com vocês sete e meia lá no site GazetaSportiva.com. O site GazetaSportiva.com tem esse presente, então. WhatsApp. Boa noite, Michele. Aqui é o Luciano, de Santa Fé, São Paulo, Santo Amaro. E eu não concordo com o afastamento do goleiro Jean. Fora, Mancini, você é muito ruim. Grande noite pra vocês do Gazeta Esportiva. Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa. São Paulo acertou. Tem que afastar mesmo, porque o ambiente já está conturbado. São Paulo, melhore. Um abraço. Boa tarde, galera da Gazeta Esportiva. Meu nome é Andréia, sou da Zona Norte de São Paulo. E eu acredito, sim, que o São Paulo agiu certo em afastar o goleiro, porque ele é profissional e ele precisa, né, dar exemplo. Beleza, turma, acende a luz que facilita a nossa vida. E a gente pode ver vocês melhor. Antes de encerrar o resultado da enquete, qual que é? A diretoria acertou afastar o Jean, deu que sim, 58% dos votos. Acabou, galera, encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Alex Capranos, vocalista da banda Franz Ferdinand, que completa hoje 47 ninhos. Tudo de bom pra ele. Beijo, show de bola, 7 e meia, gazetasportiva.com. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho